Essa é pra aqueles que tão doentes no coração Tá ficando forte, precisamos acender a paixão Com uma chama viva, vinda do nosso prazer, vem pra mim Minha vida é você, precisamos nos dar Tá em nós, o mais forte querer, o maluco emoção Que nos faça viver, me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou, me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou, me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou, me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Teu olhar Ele é um laço de tentura entre nós Tá no ar Um desejo a gente quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte, precisamos acender a paixão Com uma chama viva, vinda do nosso prazer, vem pra mim Minha vida é você, precisamos nos dar Mas a gente está em nós, o mais forte querer, o maluco emoção Canta aí Me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou, me chama que eu vou pra sempre te amar Aqui eu vou chamar Me chama que eu vou pra sempre te amar Puxa, me chama que eu vou pra sempre te amar Puxa, me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou, me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou pra sempre te amar Puxa, me chama que eu vou Puxa, me chama que eu vou pra sempre te amar Obrigado Obrigado Obrigado